Música Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Certo homem descia de Jerusalém e caiu nas mãos dos assaltantes que lhe roubaram tudo e o deixaram à margem da estrada, semi-morto, quase morto. Por ali, eventualmente, passou um sacerdote. Vendo o coitado, deu meia volta e passou para o outro lado. A mesma coisa aconteceu com o Levita. Todos estes a serviço de Deus, a serviço do templo, a serviço do altar. Nenhum deles teve compaixão daquele desafortunado. Certo, o samaritano, e os samaritanos não se davam com os judeus, passando por ali, vendo a mesma cena trágica, moveu-se de compaixão. Desceu de seu burrinho, lançou óleo e vinho na ferida ou nas feridas do pobre coitado, carregou-o na sua montaria e o levou para uma hospedaria. Trata dele, diz este samaritano ao estalajadeiro. Quando voltar, pagarei o resto que falta. Caríssimos irmãos, um gesto de absoluta caridade, sem a necessidade de aquele samaritano parar. Ele poderia ter seguido o caminho dos outros dois primeiros. Mas a piedade, repito, o coração não o deixou fazer isto. E esta história acontece todos os tempos. Quantos homens de rua nós possuímos apenas na nossa cidade? Quantas pessoas em estado de absoluta necessidade ou miséria? Sim, é verdade. Existem também alguns aproveitadores. Eu não quero crer que sejam a maioria. Eu devo dar esmola a todos que me param nos semáforos? Talvez não. Não se sabe quem é e o que faz com aquilo. Mas ajudar alguém, ajudar um necessitado, ajudar uma creche, ajudar um berçário, ajudar crianças pobres a estudarem, ajudar velhos e velhas, idosos, num asilo, todos nós podemos. Cada um poderia abrir o seu coração diante de Jesus, que ensinou esta parábola e lhe peça com toda a confiança e em quem ou a quem ele poderia ajudar num momento desses extremos sofrimentos.